Graças a Deus. Paz do Senhor para todos. Estamos felizes de poder estar aqui pela primeira vez. Quando alguém recebe algo de Deus, a gente entende que nada é fácil, nada é barato. Pessoas derramam muita lágrima, choram, Senhor eu quero, eu preciso. E quando conquista, tem que chamar os amigos, os irmãos, para agradecer. E eu quero deixar aqui o Salmo 128, só um versículo, louvado seja Deus. Eu sei que tem muita gente para falar, não fosse ser muito extensivo, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Hernando, que é um dos obreiros e da Sete também. Eu quero louvar a Deus pela vida de toda esta família. A gente começa a meditar, como é difícil, irmão, segurar os filhos na igreja. Eu olhando para esta família, falando aqui, expressando a alegria de estar na presença de Deus. Eu falei assim, somente não é. O João Joaquim tem essa virtude, teve essa virtude de conquistar os seus filhos para o reino de Deus. Às vezes nós conquistamos muito, irmão, por fora, para fora, pessoas lá de fora. E às vezes perdemos os nossos filhos, o patrimônio que Deus nos dá. Amém? Salmo 128 diz assim, Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda no seu caminho. Bem-aventurado. Feliz é aquele que anda, aquele que serve o Senhor, que anda nos seus caminhos. Por quê? Aí você vai ver, se você for ler o, terminar o texto, você vai entender que temos que temer o Senhor. É claro que as bênçãos chegam, é claro que a alegria chega nos nossos corações. Mas primeiro nós temos que temer o Senhor, servir o Senhor, prestar reverência ao Senhor, entregar nossa vida ao Senhor, que o mais Ele fará. E às vezes as pessoas têm essa dificuldade, está padecendo, está sofrendo, mas não tem coragem de entregar a sua vida ao Senhor. Quer ser feliz? Quer ser bem-aventurado? Entregue a sua vida ao Senhor. Faça como o monjo Joaquim. Você vai ver a felicidade da sua esposa, dos seus filhos. Você vai ver Deus agindo, Deus guardando, Deus protegendo, fazendo o melhor para a sua família. O qual é o patrimônio mais precioso da face da terra. É a família. Isso aqui, isso aqui são bênçãos de Deus. Isso é Deus atribuindo a Ele, por Ele temer o Senhor. Isso que aconteceu, casa. Todos nós queremos casa, todos nós queremos ter um lar. E Deus, isso é bênçãos de Deus. Por quê? Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Faça isso. Feliz será e te irá bem. Deus abençoa. Obrigado. Amém. Amém.